Bom dia gente, iniciamos um novo mês e eu tô bem animadinha, porque eu vou começar minha nova rotina e eu espero muito que ela dê certo, que eu consiga realizar tudo que eu tinha planejado pra esse mês, e se ela não der certo, mas que nem eu troco ela, não tem problema não, meu estão um pouquinho já tem problema de acordar, gente, relaxa tá, e já são sete e meia, e eu vou começar a arrumar minhas coisas aqui. Gente, minha mãe disse que pediu pra acordar todo mundo cedo, sabe, porque ela queria ir lá embaixo comprar algumas coisas, são oito e meia e ela está dormindo, todo tempo eu tomar um banho, o chuveiro daqui tá estragado, não tem que dar uma banho em quarto dela, então eu vou tomar meu limãozinho delicioso de todo dia, vou esperar meu pai comprar a loja, vai ser provavelmente um monte de queijo e café, eu posso gravar pra vocês, mas vocês já sabem o que vai ser. Ah, eu vou soltar os cachorinhos, ontem nós deu banho neles, e sério, virou uma paz, porque estava há tanto tempo sujo, minha mãe falou que estava frio e não queria banhar eles e tal, eles estão quase dois meses sujos, ontem tipo, chega a ser uma água preta os dois bichinhos, eu falei, não mãe, não tem que dar banho. A gente ainda deu banho na água quente, porque estava aquele calor, mas não aquele calor de matar, sabe, tinha que ser na água quente. E eu vou gravar pra vocês o pão de queijo, mas não vou falar nada, vocês já sabem que é pão de queijo e café, o café tem açúcar, sim, o pão de queijo é de padaria, vou soltar os doguinhos, e se a gente for lá embaixo eu vou mostrar pra vocês que eu vou comprar meus materiais. E eu tô pensando em comprar uma calça, porque eu ainda tô naquela academia, calça, academia ou calça, mas vamos ver. Olha isso daqui, vocês estão vendo, esses tipos, uns negocinhos verdes, e é de jogar o própolis, e cara, em casa o própolis é da farmácia, e aqui o da minha mãe é de um negócio de uva, ele é puro. Olha o tanto que a reação dele é louca quando joga no limão, ele chega espuma, sabe, achei bem estranho, bem doido, será que é porque é mais forte? Alguém sabe me responder aí nos comentários? Olha que bonito, gente, o que minha mãe tá fazendo? Ela tá fazendo pra vender, é te aplique que chama, é tipo um tecidinho, eles cortam o formato certinho e fazem os bichinhos. Aí ainda não tá pronto não, ainda tem que fazer o contorno, esse daqui tá pronto. Mas ainda é um pano de prato, aí vai passar um bico aqui, ou pregar outras coisas. Esse daqui já tá pronto, ó. Aí fica assim inteirinho. Vamos ver se a gente coloca no... Em algum lugar pra vocês terem acesso, Instagram e tal. Qualquer coisa eu posto no meu, aí vocês vão olhar. Aí se alguém tiver interesse de encomendar, entra em contato. Tá bem bonitinho. Meu cabelo tá sofrendo nessa casa. Porque a minha mãe não usa shampoo, ela usa só pré-shampoo. Eu não sei por que que ela tá usando só pré-shampoo, mas ela não está usando shampoo. E meu cabelo não está gostando nada disso. Aí como eu não trouxe nada, né, eu tô usando pré-shampoo dela. Já volto, gente. Eu vim falar pra vocês, mas lá em casa eu... Deixa eu ver, eu tava estragado, né. Mas com um bom tempo, tomando bem na água, meio fria, tá rodando PT lá. Chega aqui em casa, na casa da minha mãe. Deixa eu ver, estragado também. E eu falo, haha, que ótimo. Eu saí da água quente, depois de um século, pra conseguir arrumar, pra ir pra água fria. Que eu já fiquei muito tempo na água fria. Esse creme aqui que minha mãe tá usando, ó, da Dove. Pra pentear. Eu não sei se testem animais, gente. É que não tem como eu calcular isso. Porque se eu for trazer meus cremes, meus trentudinhos de casa, fica muito pesado. Então eu prefiro usar o da minha mãe. Então eu não tenho noção se ela usa cremes veganos, mas eu creio que não. Eu creio que ela nem olha isso. Mas eu não lembro se essa marca da Dove usa ou não usa. Então eu não sei informar vocês. Eu gosto de repartir o cabelo. Nossa, reparte igual a minha cara. Peraí que eu vou olhando esse creme. Pra pentear. Reparte igual a minha cara, mas não tem problema, não. Eu só reparto mesmo pra pentear e depois eu jogo ele. Ele não fica repartido. É só pra mim conseguir virar. Hoje a gente vai comprar os trem. E já é quarta-feira. Então, logo eu tô indo embora. Vai começar minhas aulas de novo. Que é daquelas matérias que eu falei que eu vou gravar um vídeo pra vocês. E eu tô com bastante novidade pro canal. Eu comprei uma softbox. E agora eu vou comprar outra luz. Que é aquelas luzes redondas, sabe? Na verdade, não foi eu que comprei. Eu vou pagar. Mas quem amou pra mim foi o mozão. E ela vai sair bem mais em conta. Então eu adorei. Porque eu não tô podendo gastar muito. Mas eu queria muito começar a investir no canal. Eu tenho até uma quantidade boa de inscritos. Mas assim, gente. O negócio do canal mesmo. O que conta. É o quanto tempo a pessoa fica assistindo o seu vídeo. Ou seja, mesmo o canal estando pequenininho. Eu tô ganhando bem. Porque é a quantidade de tempo que vocês ficam aqui. E vocês gostam muito dos vlogs. Então assim. Vocês ficam muito tempo neles. Eu tô ganhando bastante dinheiro com isso. Eu tô começando a enviar os vídeos certinhos pra vocês. Eu vou aumentar a quantidade de vídeo. Aí eu faço assim. Aí seca assim. Eu vou aumentar a quantidade de vídeo. Então assim. O canal vai crescer muito, muito, muito. Esse ano. Muito mesmo. Porque eu tô muito afim de me dedicar. Tô tentando de tudo pra me dedicar de verdade. Porque eu acho que quando a gente faz algum trabalho. A gente tem que fazer bem feito, né? E eu não tava tendo tempo pra isso. Mas o meu tempo que eu não tava tendo. Era falta de organização. Só isso. Por isso que eu não tinha tempo. Só por isso. Então agora eu tô começando a me organizar melhor. Eu tô tendo mais tempo. É... Vou passar o desodorante. Eu também não sei se é testado em animais, gente. Esse daqui é meu. Mas assim. Eu não comprei por ter pesquisado. Eu comprei porque ele clareia as axilas. E sério. Funciona muito. As minhas axilas eram muito mais escuras. Porque eu sou morena, né? Então eu tenho mais melanina. E eu sempre defendo com... Dilete. Então eu acabo escurecendo. Ainda não tenho dinheiro pra pagar. Uma... Ai, como chama? Uma... Depilação a laser. Então... Hum... Eu trouxe essa pra fazer minhas coisas. Porque eu uso aquela pequenininha. Já mostrei no outro vídeo pra vocês. Mas como eu não queria deixar minhas irmãs em maquiagem. Eu deixei essa pra ela. Porque aqui além de eu conseguir... Ter a de passar em cima da sobrancelha. Eu tenho a do sobrancelha. Por isso que eu escolhi essa daqui. A gente vai descer lá embaixo. Pra me comprar as coisas. Por isso que eu tô... Me arrumando. Tomei um banho. Vesti outra roupa. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer minha sobrancelha por aqui. Mas eu já mostrei pra vocês. Eu literalmente marco o início. Acho que eu vou precisar de outro espelho. Ai, gente. Isso não vai rolar. Deixa eu virar vocês pro lado. Se você for me olhando. Fazer ali no espelho. Porque não está dando certo. Eu literalmente marquei o início. Vocês estão vendo? Fiz retinho no início. Aí eu vou contornar minha sobrancelha todinha. Tô marcando o início de novo. Porque eu marquei meio torto, gente. Agora, ó. Eu marquei o final. O contorno é até aqui. Agora eu marquei em cima, ó. Tô acompanhando o desenho da minha sobrancelha. Não tá tão lindo. Porque ela tá sem tirar. Eu tenho que tirar ela. Mas vocês estão entendendo, né? Só ir rente ao desenho mesmo. Agora eu vou no final. Ó. Agora eu fiz o final. Aí agora eu vou preencher esse meio. Ó. O final ficou mal preenchido. Eu preenchi também. E olha. A diferença da sobrancelha preenchida pra sempre. Preenchi. Gente. A diferença é gritante. Tá vendo? Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra e já volto. Gente. Hoje o dia tá meio escuro. Então eu não sei se as imagens vão ficar perfeitamente perfeitas. Mas ó. Eu passei. Já terminei de cor de ácido. E agora eu vou passar um pó. O pó que eu uso geralmente é médio, gente. Porque geralmente se eu tiver bronzeado ele fica meio ruim. Tem que ser um negócio. Porque eu não sou branca. Eu sou morena. E assim. É o moreno claro. Mas se eu pegar claro demais fica branca. E se eu pegar escuro demais fica escuro. Eu sou literalmente amarela. Eu tô usando esse daqui da Ruby Rose. É o PC5. Tá a cor dele. Tá baga. Eu tenho que comprar outro. Minha irmã pregou com o durex aqui. Porque eu consegui quebrar ele. Não sei como. Quebrou. Eu sei que ela arrumou. Eu falei. Nossa. Obrigado. Eu passo ele. Depois que eu faço a sobrancelha. Que eu gosto de passar o pó. Que eu passo em cima dela literalmente. Porque às vezes eu peso na mão. Tentando arrumar. E assim ele dá uma pá. Fica mais opaquinho. Então eu gosto de fazer isso. Ó. Passo tudo. Aí agora. Ai gente. Eu ia fazer um negócio no meu olho. Eu vou fazer do mesmo jeito. Vou passar por cima aqui. Uma vez eu vou fazer cagada. Parece que eu esqueci um pincel. Um pouco tão térmico. Ah nem gente. Como eu faço isso comigo? Tá. Vou fazer uma maquiagem normal mesmo. Mas por isso que eu esqueci um pincel. Um pouco tão térmico. Esqueci mesmo. O pincel do corretivo. Eu esqueci. Queria. Que saco. Mas. O dia que eu for arrumar pra mim sair. Que eu teria um compromisso aqui. Eu tenho chá de bebê pra ir. O dia que eu for arrumar pra mim nesse chá de bebê. Eu passo com o dedo. Mas eu não gosto. Dá agonia. Ó. Vou passar o pó. Esse pincel aqui ó. É da Natura Fácil. A cor. Esse blush. E ele é o Rose e o. Blush Rubor. 3 gramas. Acho que isso deve ser a cor né. Roxo e o. Deve ser. Ó. Como que eu passo blush. Bem aqui. Não costumo sorrir não. Tem gente que faz assim né. Eu nunca gostei. Eu só vou acompanhando a maçã mesmo. Do meu rosto. E passo um pouquinho de restinho aqui em cima. Depois. Eu vou passar um brilhinho. Mas se você não quiser. Vocês podem pular essa tapa. Olha. É da minha maleta que eu tinha comprado. É Marenas que chama. Mas vocês acham outros brilhinhos melhores. Vocês estão vendo essas quantidades de cor de brilho? É brilho gente. Não sei se dá pra ver. Mas é tudo da mesma cor. Você pode pegar qualquer um. Que vai ser tudo da mesma cor. Eu gosto de passar aqui ó. E. De batonzinho. Vai ser esse daqui. Natura faz isso. Aquele verde. Ó. Ele é verde. E gente. Vocês viram que lançou. A Natura. E o molde. Agora. Ele é verde. Mas sai rosa. Tá gente. Ó. Eu já falei pra vocês dele várias vezes. Mas eu não lembro. Se eu cheguei a mostrar. Mas eu vou adorar ele. E prontinho. A make está pronta. Dá uma olhada no claro. Agora eu aprendi a desgravar foto. Quando eu estou gravando. Então eu estava deslando foto. Ó. A sobrancelha. Eu adoro fazer isso. Eu faço isso todo dia. Pra ficar tipo de bobos no dia. E eu faço essa maquiagem. E eu acho linda. Gostaram? Se gostou. Clica em curtir pra mim. E fala pra mim. O que que vocês passam? O que que é pra vocês essencial no make design? Tipo se eu tiver no nível muito, muito importante. Se for pra me escolher uma coisa só pra fazer. Eu sem dúvidas faço a sobrancelha. Porque a minha não é micro. No dia que eu fizer a micro eu escolho outra. Mas enquanto não for. Eu faço a sobrancelha. Aí o nível hard. Se eu não tiver tempo nenhum. É só a sobrancelha. Se eu tiver um tempinho a mais a sobrancelha e pó. Porque eu gosto dela mais opaquinha. Depois a outra escolha vai ser o batom. E a outra escolha vai ser o blush. E aí vai completo. Às vezes eu passo rímel. Dependendo pra onde eu vou sair e tal. Mas. Agora eu não trouxe. Eu tô com rímel à prova d'água. Que eu tô odiando ele. Odiando sim. Ele é muito, muito bom. Ele não sai. Mas literalmente ele não sai. Eu não tenho demaquilante pra rímel à prova d'água. Então eu tenho que ficar passando óleo e tal. Eu arranco quase o meu olho. Pra ele sair. Então. Isso que tá me dificultando. É isso gente. Mais tarde eu mostro mais coisas pra vocês. Não vou usar a bateria tudo. Eu tava com fome no café da manhã. Então eu comi. Mas vocês já sabiam o que que ia ser. Eu já tinha avisado. Então foi mesmo pão de queijo e café. Agora eu vou mostrar o almoço pra vocês. E tá faltando suco. Que eu não sei se meu pai ainda vai trazer. Mas se trazer. Vocês já sabem que eu tomei suco. Se não, não. Qualquer coisa eu aviso. E eu vou mostrar a comida. Ó, chega tá saindo a fumaça. Minha mãe fez peixe de novo. Frito. E essa daqui é uma farofinha de banana com cenoura. Um monte de coisa que ela coloca. Fica muito bom. Arroz e feijão. Hoje minha mãe não fez salada. Mas tá faltando suco, né? Que eu falei que ainda vai ter. E eu não sei de que que é. Meu pai vai trazer mais tarde. Eles ainda tão terminando a comida. Porque eu já tô com fome. Ela já fritou o peixe. Eu vou comer. E aí, eu vou comer. Um tomo. E aí, eu vou comer.